Portal Tua Rocha Eu vou ser seu amor Quero ter com você uma chance E provar pra você, meu amor Se eu tiver com você um instante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Cê não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho Essa noite eu sonhei com você O meu sonho foi muito gostoso É assim que eu sonho e penso em você Você me deixa nervoso Mas um dia vou te convencer Que sou todo amor e carinho Encomendas feitas só pra você Você vai ser toda minha Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Cê não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho 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 Portal do Arrocha, é sucesso, Calvão da Bahia Você está curtindo Calvão da Bahia, volume 4 O Arrocha 100% diferenciado Agradeço primeiramente a Deus A tela da música está gravando tudo ao vivo Nossos apoiadores, enfim Todos que estão fazendo parte desse projeto Muito obrigado mesmo, viu gente Vai aí meu abraço para todos que estão curtindo Essas lindas músicas na voz de Calvão da Bahia Vamos de música Calvão da Bahia Portal do Arrocha Se eu disser que tem um outro amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado adeus Descubri que não se amam mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Ela já notou Que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Zé França de Piabanha, Bahia Aquele abraço de Calvão e da Bahia Descubri que não se amam mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Meidinha de Mike Nick Bahia Aquele abraço de Calvão e da Bahia Hoje me encontrei num sonho meu Logo, esse sonho se perdeu, então Relembrei mais uma vez, seu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Relembrei mais uma vez, seu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Tomei, seu retrato em minha mão Olhei, o meu quarto solidão Pensei, a saudade é o que restou Foi um sonho que passou, como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou, como nuvem lá no céu Mas eu me conformo um dia, talvez Quem sabe em sonho eu lhe vejo outra vez Mais uma vez Nos teclados, Dani Russel e Natan Teclas Vamos embora! Calvai da Bahia O Arrocha 100% diferenciado Portal do Arrocha Tomei, seu retrato em minha mão Olhei, o meu quarto solidão Pensei, a saudade é o que restou Foi um sonho que passou, como nuvem lá no céu A saudade é o que restou A saudade é o que restou Foi um sonho que passou, como nuvem lá no céu Mas eu me conformo um dia, talvez Quem sabe em sonho eu lhe vejo outra vez Mais uma vez Calvai da Bahia Volume 4 Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você zombou O que eu era Nem sei Quem sou Vai pro inferno Com seu amor Só eu amei Só eu amei Você não me amou Meu irmão Fernando Aquela Brasa Calvai da Bahia Não adianta mais Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou Só eu amei Só eu amei Você não me amou Falar agora de nossos apoiadores da cidade de Ubatã, Bahia Beto compra de cacau HJ transmissão Supermercado da economia Altino da Bahia e seus funcionários JR distribuidora construindo com confiança E distribuidora X Faz o X do comandante aí Falar de café Café caseirinho Bom demais Em Santo Inês Maranhão Nosso amigo Gil Produções Valeu Gil LT celular do nosso amigo Léo Itacaré Bahia Valeu pelo apoio Falar de nossos apoiadores de Barra do Rocha Nem da eletrônica aqui Danilo do Acarangé da Wilma Valeu Vamos embora Calvão e da Bahia Calvão e da Bahia Aô Essa vai doer, viu Calvão e da Bahia Volume 4 Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram o meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tem um pé Que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram o meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tem um pé Mas tem um pé Que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Fui humilhar Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram o meu nome Trocaram o meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tem um pé Mas tem um pé Que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Um abraço pra Moisés Da Francisco Xavier Batam Bahia Aquele abraço Calvai da Bahia Eu fui ao garimbo E deixei E deixei A minha mulher Ela entregou O amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei Com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei E mandei Pra minha mulher Sabe o que ela fez? Ela foi gastar Com os homens Lá no cabaré É por isso que eu bebo Vem! Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra descer Ah, 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 ah E com meus amigos Eu vivo é com prazer Uh, ah, ah, ah E com meus amigos Eu bebo é com prazer Lediane 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 Meu amor Lediane Eu te quero Meu amor Lediane Eu te peço Pra você voltar Volte Volte Meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte Meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar De mais! 73 98802 7173 Calvai da Bahia Bebo Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra descer Ah, 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 ah E com meus amigos Eu bebo é com prazer Uh, 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 uh E com meus amigos Eu bebo é com prazer Lediane Lediane Meu amor Lediane Eu te quero Meu amor Lediane Eu te peço Pra você voltar Ah, volte Meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte Meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Uh! amt Portal do a rocha Estação do a rocha Sua música Tela da música E o chcê vez É sucesso Calvai da Bahia Volume IV Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar badio Feito uma pera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar badio Feito uma pera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Calvai da Bahia, volume 4 E aí Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não escuta a sua voz, meu coração Quer se perder de amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Ou menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinho eu estou E esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura e sem ninguém Te amo, te chamo, meu bem Meu parceiro Dida de Mike Nick Bahia Agora ele está em BH Obrigado, Rio, obrigado pela força O homem divulga, calvói da Bahia Vamos embora, calvói da Bahia Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuta a sua voz, meu coração Quer se perder de amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Ou menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinho eu estou E esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura e sem ninguém Sem censura e sem ninguém Te amo, te chamo, meu bem Te amo, te chamo, meu bem Calvói da Bahia Uma rocha diferenciada Volume 4 Quando o amor domina a vida Vira loucura em nossos corações Calvói da Bahia Uma rocha 100% diferenciada Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito O seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando aos poucos De pensar que outro está com você Fiz de você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até esnovar Só de te ver, já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver, já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Carlos Cabrito de Minas Gerais Aquele abraço, Calvói da Bahia Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito O seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando aos poucos De pensar que outro está com você O ciúme está me matando aos poucos De pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até esnovar Só de te ver, já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver, já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Um abraço pra todos que estão curtindo nosso CD Calvói da Bahia O Arrocha 100% diferenciado Falou em Arrocha diferenciado Calvói da Bahia Já não somos tão apaixonados O que aconteceu com nosso amor Quase sempre vai dormir no quarto ao lado Feito caça a fugir do caçado Posso ver no seu olhar a incerteza O sofá não tem espaço pra nós dois E avisa que o jantar está na mesa Mas tá sem fome e só vai comer depois Nosso sorriso num porta-retrato Me leva pro passado e faz lembrar Que o sonho que custava tão barato Mas o coração não quis pagar Ela já não fala que me ama Nossos beijos já não são mais de novela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando lenha nessa chama E as vezes que eu passo amor com ela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Nosso sorriso num porta-retrato Me leva pro passado e faz lembrar Que o sonho que custava que o sonho que custava tão barato Mas o coração não quis pagar Ela já não fala que me ama Nossos beijos já não são mais de novela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando lenha nessa chama E as vezes que eu passo amor com ela É só pra cumprir tabela 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 Tá faltando lenha nessa chama E as vezes que eu passo amor com ela É só pra cumprir tabela 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 Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei porquê Só sei que está tudo acabado Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Calvão da Bahia Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Valeu! Valeu!